Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer mais um tutorial de cap cut, nossa eu dei uma travada aqui né mas eu vou fazer mais um tutorial de cap cut que vocês gostaram bastante de trend então vamos fazer mais uma trend que o último trend que eu postei, que eu ensinei para vocês e postei, deu bom, deu bom deu bom tanto aqui quanto lá, que eu participei da trend então vamos para mais uma trend para vocês bombar aí aí o que eu vou fazer gente, eu não entendi, vamos lá vocês falaram muito que no cap cut de vocês não tem a opção modelo, não tem como galera, não tem como atualiza esse cap cut aí, dá um jeito, peraí deixa eu fechar essa janela atualiza, atualiza esse cap cut, o que que tá acontecendo? eu acho que o cap cut de vocês não está atualizado, se você entrar lá e tá atualizado, desinstala o cap cut e depois instala de novo porque vocês estão perdendo o melhor, vocês estão perdendo o melhor, tá difícil de defender vocês então vocês vão entrar no cap cut, essa aqui é a parte principal do cap cut que é o inicial e aqui do lado, aqui embaixo né, no rodapé, tem editar, modelo, tutorial, inbox e eu vocês vão em modelo gente, segunda opção, muito simples e aí a gente vai pesquisar suite 202, que é a trend também que tá bombando e aí a gente vai fazer, vocês têm essas duas primeiras opções, que eu já vi as pessoas usarem as duas então vocês podem usar qualquer uma dessas duas, eu vou usar a primeira então eu vou clicar, lembrando que a música já tem, beleza? então eu vou narrar aqui pra vocês, pra não dar problema com a música e direitos autorais mas a música, quando você salva, já fica salvo com a música nessa parte, como vocês podem ver, eu abri e vou clicar ali no botão azul, chamado usar modelo clicando nele, a gente vai na minha galeria e na minha galeria, a gente vai pegar alguns vídeos, basicamente você tem que ter um vídeo que seja acima de 6.8 segundos, o primeiro e os outros são menores de um segundo então, basicamente é isso mas vocês podem usar fotos, tá bom? vocês não precisam se limitar a vídeos é porque eu tinha esses vídeos, eu acabei pegando mas não é uma regra então selecionei ali todos os vídeos pra encaixar, porque como ele é modelo, ele já vem certinho com as divisões que vocês vão precisar ele vai salvar e aí fica o resultado pra gente ver é muito legal a edição, eu gostei muito de como ficou depois ele faz uma transição a música já vem junto e ficou assim o resultado igual vocês estão vendo espero muito ter ajudado vocês lembrando que se você não tá aparecendo modelo pra vocês no CapCut desinstale, instale esse aplicativo que é isso, tem que aparecer pra vocês e é isso, deixe suas dúvidas aqui nos comentários se eu ver que vocês seguem curtindo eu vou seguir fazendo aqui pra vocês, tá bom? esse tipo de vídeo pra vocês e como vocês podem ver, essa aí é a trend é assim que fica, e até o próximo vídeo